É na base da pedrada que esses dois criminosos quebram a vidraça para ter acesso a pet shop. Do lado de dentro, a dupla procura por dinheiro e objetos de valor. Atrás do caixa, tudo é revirado. A pet shop fica bem no centro de Novo Hamburgo, no cruzamento das ruas Marcílio Dias com Bento Gonçalves. Aqui nas redondezas existem vários comércios de todos os tipos. Nos últimos seis meses, a pet shop foi invadida três vezes. Às três vezes, os invasores quebraram essa vidraça, aumentando ainda mais o prejuízo. Na invasão que aconteceu na madrugada de hoje, entre os vários objetos que foram levados, os criminosos também levaram as roupinhas de inverno para os pets que estavam nessa arara, que ficou basicamente vazia. Na segunda ocasião que eles tiveram, em questão de cinco minutos, foram e voltaram, não conseguiram pegar dinheiro no caixa. E voltaram e levaram mais alguma coisa que a gente não conseguiu determinar. A gente viu que está na filmagem, foram as roupas, abraçaram toda uma arara de roupas aí e levaram. Charles alega que a pet shop é a mais antiga em atividade no Rio Grande do Sul e que só nos últimos anos percebeu esse aumento na criminalidade. Primeira vez, há seis meses, entraram com uma Kombi de ré, destruíram a frente da loja toda. Fizeram o maior estrago. Na segunda vez, que foi há dez dias, entraram, destruíram a porta da frente aqui, destruíram o escritório todo lá, desmancharam a porta para entrar, a porta de ferro. Então, é com muita tristeza que a gente vê isso aí, né? A gente tem que questionar, não é só aqui, é o comércio todo. Todo dia acontece num local diferente. O empresário nem quis calcular o prejuízo. Vai tentar absorver e recolocar o que foi levado. Por meio de nota, a Brigada Militar informou que apreendeu um adolescente de 17 anos, logo após a ocorrência do dia 4 de junho. E que a corporação está trabalhando na identificação dos autores de furtos na cidade. Além de reforçar o policiamento nas áreas com mais crimes, realizando abordagens qualificadas, principalmente nos horários noturnos.